E vai até o dia 30 de novembro o Mutirão de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONS oferece a oportunidade para que consumidores renegociem suas dívidas. A campanha também vai alertar sobre o superendividamento e a possibilidade de resolver o problema. As negociações do mutirão serão realizadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou dos canais diretos das instituições participantes.